Fala aí galera das Sniper, eu tô ligado que vocês gostam quando a bala viaja a 300 metros, pega no coco do vacilão, ele cai e a gente fala Peguei, o bagulho é louco, não é não? Ó mano, é o seguinte, nesse vídeo de Call of Duty Warzone com o Dudo, a Leda é Darkness Mano, muito bom, partidão, mano, não vou dar spoiler, tá? Mas assiste E velho, vocês vão definir a meta, porque a primeira meta foi 4K, a segunda meta foi 5K Eu acredito que vocês vão dar muito like nesse vídeo, porque eu preciso da ajuda de vocês, mano Eu preciso dos likes nesse vídeo, é muito sério, tá? Então eu conto com o seu like E fique de olho na minha live, porque de segunda a sexta, às 17 horas, eu tô ao vivo, sempre jogando jogos de tiro lá na Twitch, tá bom? É isso, mano, bom game, bom vídeo, vocês são incríveis, é nóis, um beijo, tchau Binóculo, mano, por que você usa o binóculo? Não, eu uso pra ver os caras de longe, se eles me ver, marco, aí eu derrubo Ele é full binóculo, ele é o zicóculo, né? Porque ele pega essa porra e perde E morre Mas foi engraçado que eu tava dando umas balas de sniper, aí ele falou Caramba, Ale Tá embaçado, hein? Vou fazer um desafio pra você Aí ele pegava o binóculo, mirava nos caras lá do outro lado do mapa Aquele lá agora, eu derrubava ele, nem ferrando Vai cair, se você quiser cair, a gente põe É... Vamos nesse cantinho aqui, esse cantinho é interessante, não sei se você prefere lupa ou caçada Mas tem lupa e... Pra mim é novidade cair aí, mano, é maneiro porque eu aprendo uma queda nova Bora Ah, vou ver, não tinha visto não Nessa lupa acho que vai cair a galera É, então, também tô achando Mas os caras aqui são meio ruim Tá bom Confiando, hein? Por isso que a gente cai aqui Mano, pra você jogar com alguém que mora Ó, o menino falou que ele vai pra Liverpool esse mês E ele quer saber como jogar CS Ó, como jogar com alguém do Brasil É só a pessoa do Brasil puxar a partida É Ser o host da sala Aí você cai aqui Não vai lutar o resto, tava lá na luta Eu tô com uma arminha aqui, que dá pra me virar Eu ouvi pra Citos aqui Mano, nossa Tem cara aí? Não, foi a porra do Jump Scare É, eu não Eu não assustei Sabe quando você não sabe o que é? Demorei um segundo pra conceber Meu Deus Que ódio, mano Eu tenho um... Mano, aconteceu comigo esses dias De eu abrir uma caixa Tomar o susto Abrir a outra caixa na sequência E tomar o susto de novo Ah, caralho Eu não tomo susto Porque eu sou meio lento Então tipo, o bagulho brota na minha tela E eu fico meio sem reação, sabe? Tipo, acho que até pra tomar susto Você não pode ser tão lesado Quanto eu sou assim Tá com delay na mente É, aí tipo, aí rola o bagulho Aí eu fico, mano O que que tá acontecendo? Enfim Cadê? Eu vou ter que lançar uma merganha em alguém Tem placa aqui no prédio Eu tenho Eu posso partideropar também Se precisar, tá? Tá, mano Não tenho a caixa Mas eu tô com o meu Peguei o sacão de placa Eu tenho oito Nice É, eu vou... Se a gente fechar a lupinha também Vai ter sacola Vai ter bolseta Ah, é verdade E vai ser rapidão Tá Passar uma pelo menos É, já passei Aí eu vou pegar agora Já vai Já vou ter de bolseta também Bolseta e cheio de dinheiro É isso A gente já vai ali no meio do aberto agora Pede a caixa Pega o loot E entrega pros caras que vão matar nós É simples a matemática Porra, funciona bem Assim que eu gosto de jogar Então Vai ter que ser umas armas boas Pra dar pros caras, mané Não vamos dar arma ruim, não É Pelo menos isso, né Me recuso Eu se me recuso, me... Pode deixar Eu tô gostando de jogar Puxandinho, mano Mas eu tô coçando pra eu pegar uma sniper também Quer fazer uma de sniper? Vamos, pega sniper também A gente brinca Nossa Vai dar merda Vamos, vamos Vai ser legal, vai ser legal Ah, o dinheiro aqui, ó Take my money Vou jogar aqui Porque se precisar A gente pega um cover Então mate Ó, o alvo tá vindo pra cá Se para, vai vir na loja Vou pegar minha MP7 HDR Então, hein Bora Eu tô de que linha HDR Cadê? Aparece, fi Soltou o vante Dois decadinhos Terceiro pro térreo Saíro da casa Vamos correr Meteu, meteu a fuga Meteu a fuga Tô metendo o pé, véi Porra Ficou nível 2 O menino já entrou em choque Nível 3 agora, então? Tô indo na loja Tô indo na loja Tô indo na loja Tô indo na loja aqui, ó Por favor Ah, puta, essa loja é mó coberta Eles tão indo nela mesmo Ó, ficou bom de fechar a porta Um passou pra direita aqui Tá, eu tô abrindo bem pela direita aqui Alvo, vem aqui Colete azul quebrado Coitado, jogaram as caixas Mó longe, mano Eu taco fogo Taca, queima Churrasco Ah, mano Eu tô com dotos, menino Pronto, foi, 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 foi Ele já mandou um Nossa, véi É, vamos pegar kit ou band? Kit, né? Dá pra comprar os dois Ah, como você é rico Tá, tem dinheiro aí Tadinho, eles pediram a caixa, véi Tadinho, deu dó, mano Vamos ficar aqui do lado da caixa Tem até uma ideia, se você quiser Vai pôr bomba lá, né? Não, não, aqui, aqui, ó Meu Deus Peraí, deixa eu deixar num lugar bom aqui, assim Correr, tá brindando, ativado Fica nela Não, vou esconder pra não marcar Senão vai marcar A hora que eles descer a gente vai nela Marca isso aí? Marca, marca no radar essa bosta Nunca usei essa porra Ninguém usa isso, né? É muito ruim Ó os caras na torre lá, pra gente brincar Não, tem não É, tô dando uma olhada aqui Eu tenho um vant, posso soltar Só calma, mano Eu acho que será que os meninos vão voltar Acho que eles vão voltar, não Ó, caiu um cara em cima da torre Só porque eu falei De Gulag No topo? É, tá lá Eles procuraram a gente, ó Já tá sem shield, já, coitado Ó o outro na sala de controle ali Eubrei colete Ah, eu não errei esse tiro, porra Tudo bem que tem você, mano Passei vergonha Acontece, mano Você não viu aquela hora que eu errei o cara Andando em linha reta na minha frente? Porra, ele tava parado Olha ele lá de novo Agora eu derrubei ele, derrubei ele Na sala de controle lá Eu derrubei o da sala de controle também Deve estar se levantando Isso, que justiça Será que os caras vêm? Acho que eles não vêm não, velho Acho que eles, acho que peidaram Porra, eu gastei minha boomer gun aqui Acabaram com a nossa graça A caixa tá aqui ainda Pois é Acho que eles voltaram Tá carregando essa porra Virou o Tatianca agora Nova cima Nova cima do Rainbow Six Virou o Tatianca Carregando Pra lá e pra cá Porra Ele sabe que atualizaram o Tatianca, né? Não sei se você joga faz um tempão assim Então, eu vi que agora ele carrega É, agora ele usa Ó, o sniper me dando a gente no pingue azul Pingue azul, pingue azul, pingue azul Nas costas ali, ó Ah, ele ali Ah, eu tô de sniper também E eu tomei Nossa A tcholada Caralho Mano Vai lá Não se preocupa Vai dar certo Obrigado, bebê Não pode ficar parado não Tira o pingue lá Vou tirar Tomei também Não dá pra ver nada É só a luz, velho Cheguei Só a luz Não dá pra ver nada Dá pra ver o boneco Nossa, agora nem a luz dá Deu uma boa Deu uma no peito Aí tá, aí tá Ai Derrubei um Boa Vamos falar, mano Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, daqui dá Eu derrubei um no andar de baixo Nessa janela aqui, ó Ah, acendeu a luz Que engraçado, velho É, então É isso que eu tô falando Agora que a gente tá perto Dá pra ver a luz Ó, e tem dois chegando neles, hein Um segurando o piruzinho do outro Não tem uma banga Não tem um nada pra atacar Também não, mano Nem sem pé Tá embaixo Um saiu Ai Oh, não Não acredito Caralho, cai na bait O cara tava atrás da porta Que eu abri Fica vivo aí, cara Pra eu voltar do Gulag E a gente cobrar esse cara Tá Fizeram na sua caixa Nossa Não acredito O Vant acabou bem na hora Vamos ver Tomara que eu volte Ih, derrubei o maluco Nada sem tex Nem fudendo Pronto, o squad foi Tem outro squad aqui Não Deu ruim? Deu ruim Você tem dinheiro Eu vou lá, vou lá, vou lá Você matou os dois? Matei Não, eu matei uma das duplas Matei outra dupla Boa Boa Esses caras tão aí ainda na casa? Não, o da casa eu peguei Aqueles dois eu matei um deles Nossa, mas eu mudei uma setex aí Coitada Pareceu uma snipada É isso Quando que foi a live com o Funk? Eu não lembro, mano Depois eu mando a mensagem pra ele também Talvez ele jogue hoje Hoje é o que? Hoje é segunda? Acho que ele talvez faça a live Ele joga O círculo tá se fechando Vou cair na caixa, tá? Beleza, mano E aí eu vou voltar na casa lá pra pegar meu loot Espero que não tenha ninguém que operando aqui, né? Então Eu sei que tem mais um squad em cima da casinha lá, tá ligado? Porque eu matei um cara e ele deu o carro pro outro Ó, tá lá Ele tá lá Ele tá no seu loot ali, ó E eu pinei Nem fudendo Ele tá na... Exatamente onde eu morri? É Tenho 60 balas e um sonho Achei mais aqui, graças a Deus Tá ali, ó Ai, eu tô errando, velho Você tá tentando acertar ele de sniper? Tá dentro da casa? Ele tá no murinho Aí, matei, matei Foi Ficou de eliminado Ah, é isso, caralho Tá errando fino Eu não matei ninguém até agora, velho Eu só tô dando lenha nos caras Aquela hora ele tinha chance de matar os dois Eu fiquei zoando ele dançando a lâmpada Pichou o cara antes de matar ele, é foda É, foi exatamente isso Ô, Pablo, desisti não, mané Quando entra a Battle Royale assim é mais difícil Muito foco, muito foco Cheguei Ah, ele tá um touch aí em mim É dois Nossa Pior que eles estão no high ground É melhor a gente sair fora Aproveitar a liquidation Sumiram Quer dar um corre na loja lá? Vamos, vamos, vamos Tô de caixa de colete Aí é uma bilada assim Eita, cara Eu buguei muito Vai, vai, vai Agora acho que não vai mais Eu perdi a velocidade Vamos, vamos, inimigo acima Momento Renegade Vai, caminhão Vai pra frente agora Vai balançar Vai, pera A gente joga no Tony Hawk Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tô topo É, ali Cara, é uma loja aqui Dá pra gente Vai, 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 vai Vamos pra cima deles Acendeu a luz Eles estão aqui, ó Cuidado Um tá no chão Outro também Tá no chão Não tem chance não, amigão Hum, é você Não tem chance não, amigão É, ai, xingaram também? Porra Não tão grosso, né, mano? Bunch entrando na O Bunch Tá chipada aqui Não vou levar Bunch entrando na O Foda-se, a gente tá chique Tá ousado também Acabou a liquidação Faltou um Que bacila Tá aqui Alguém deu snipada na gente Só não sei de onde A gente tem aqui uma dupla Reposicionando Esquece Olha lá, foi de lá Cipar, mano Arriscou, arriscou, arriscou Eu senti essa aí Eu tô com a RM na sniper Eu varo parede Marca os caras aí Que a gente reza Você brilha, fechou Pior que a posição ficou uma bosta Pra nós, hein Tá, eu tô aqui, ó No aberto aqui, ó Tá, eu tô com o Vantinho aqui, hein Meu Deus Tô falando Tô errando O cara parado Ó o cara aqui no abertão Aqui, ó Meu Deus O que tá acontecendo comigo? Dá onde tu tomou Sabe? Na caixa Cheguei, cheguei Na caixa dele Na caixa Tá Pior que eu fiquei errando O Papaléguas ali também Tô, tô, tô sem confiança agora Ó, mirando a gente ali, ó Derrubei Derrubei o que tá atrás da pedra Ele tá levantando o amigo, ó Vai lá Ah, mano Ah, mano Esse cara aí Ele tá Ele tá intransponível Não é possível isso Que morram Agora só deu medo De onde veio esse ataque É da direita, eu acho É da direita Tenho quase certeza Eles se mandaram, ó Correram perto da pedra aqui Morreram? Ah, morreram Ah, tá aqui, tá aqui, ó Ai, tomei de ouro Fecha a porta Vai, vai, vai Você que jogou? Fui, eu fui Eu jogou uma HE no Usando distração Não, eu já tomei não, mano Tatei, tá aqui Ele tá colado aqui no negócio Tô ouvindo o passo já, hein Derrubei Tá, tá colado Finalizado esse Ai Da torre Ah, mano Vai levantar Derrubei, derrubei o da torre Derrubei o da torre O cara tá na pedra ainda Ali, ó Tá Deu uma no peito dele De HDR Ah, o cara da torre Não, 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 não Nossa, eu não acredito Que esse cara da torre Me pegou, velho Derrubei Boa Tô aqui, tô aqui O maluco da torre Que a gente derrubou 40 vezes lá Tá se vingando da gente Agora, velho Baixa de placa, ó Pega aqui Porque eu tô zerado Pode Morremos Hum, para Vou correr pro lado Não sei de onde vai vir Ai Ai Passou do lado Ah, esse cara da torre de novo, não Mas não é possível, velho Esse moco é muito ruim, mano Pra tá enchendo tanto saco Boa, Lê Não, não O amigo dele vai lá Vai levantar Vamos correr, vamos correr Pegar um ataque aéreo nessa porra Ele tá no rabo dele lá Aliás, precisa de reverb Eu tô com Eu tô com placa também Opa, já vou dropar aqui o dinheiro Pode pegar Você tá com a caixa de placa? Tô E eu preciso Ah, não, então eu vou carregar Vou segurar Ah, você tá com quantas? Tô com duas Então compra, quer comprar, compra Joga aí no chão Não, 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 não Relaxa, dá pra segurar A gente arruma quentinho no chão também Que coisa É o cara ainda lá? Ah, derrubei de novo Ele não tem placa, não tem nada Esse moco tá só vivendo pela experiência De pescar umas kills ali Vamos ver se consigo pegar um Ó, caixa de placa aqui Pode soltar, achei outra Pode, então eu vou soltar Eu tô com cinco placas Tá aqui, ó Se ilustrou o cara aqui que a gente matou ou não? Pior que não, mano Meu Deus, irmão É ele de novo? Ah, irmão Eu vou comer seu cu Desculpa, pode ir Derrubei, derrubei ele de novo Pode vir, pode falar Desfila da puta A gente vai enfiar o dedo no cu dele E rasgar Ah, mano Em dois Mano, o amigo dele vai levantar ele de novo Olha que bagulhinho insuportável Derrubei ele de novo, mano Não é possível isso, velho Ah, nem fudendo, mano Que o cara vai levantar Mara que o gás não pega à toa É só pra você ter que sair daí Seu animal Ah, nem fudendo Que ele vai ter mais uma chance ainda Ele vai botar a cara de novo lá Não, tá em choque O amigo já deve ter dropado todas as placas pra ele Vai Não vai mais lá não Para, meu Para de dar a cara, meu Não tá matando ninguém Nossa, o baldo dourado ali Que tristeza Tá fechado? Não, tá fechado Olha o Ale Moleque, moleque surfista de trem Ah, Osasco, né, mano Cadê? Tava dentro do galo Tava, tá dentro desse negócio aí Desse bagão Ah, não vai dar pra pegar Então, já é isso Você tá atirando o cara lá? Tô, né Fazer o quê? Mas porque não era ele não Os pau atirem em algum dos negócios lá Ele já deve ter até descido dali, mano Será? Agora é Tá muito tempo Pra você dar a cara O cara não erra o tiro aí, mano Tá foda, hein, mano Que onjo desse moleque, mano Ó, tem mais Eu não tô de fuzil, tá? Você precisa de munição de fuzil? Tá, não Beleza Tá, tá Aí eu não tô de SMG, então Same here É isso O Cervantes tá me vendo Vou ficar botando laser no olho dele lá Uma garbuna Pô, cadê os caras, velho? Aqui não vale a pena a gente sair daqui também Porque o gás já tá pequeno Eu tô querendo caçar uns caras aí, mas não Dá pra gente pegar essa casa amarela do lado aqui Pra pegar os caras no campo aberto ali do Ó, ó Lá na pata aqui, farola, vai Falar que o Sonoro efeito foi bonito Opa Aperta isso aí, hein Eu não errei esse tiro, não Eu atirei naquele cara lá que tá pingado também Tem um squad Ó, e tem cara em cima do aeroporto Ali, ó Um pouquinho de medo agora Ai, dá pra finalizar Finalizei Não vem, não Já era, não vem, não Tira a cara, meu Tira a cara que tem snipe Ó Terrubado Com medo dos caras da... Tô tentando não varar, tá? Tá Com medo dos caras da torre Chegar aqui do nosso lado sem a gente ver Meteu o vagabundinho Será? Será? Vou até pegar essa casa aqui do lado e ficar esperando esses filha da puta Quando o cara não tá mirando de sniper não, gente Dá pra mirar nos caras, entendeu? Foda quando o cara tá com o farol aceso ali Ó, e ele pulou agora o cara da torre, olha aí Os dois ali, ó Deu lá no peito dele ainda, nem fudendo que você vai fugir, velho Pior que eu dei uma IDHDR e ele tava de placa, você acredita? Antes de descer eles colocaram placa Deu lá no peito dele, tá aqui ó, tá aqui ó, nesse ping vermelho aqui ó Correu, é agora ele correu pra cá, atrás dessa cabana Agora tá aqui ó Boa Ai, desgrama Continua marcando se você ver porque eu consigo chorar Hum, correu pro... Tá aqui ó, tá aqui ó Ai, potefão Agora tá ali É os caras, cuidado só que tem uns caras no high ground deles aí Eu tô muito puto com eles, é Tem em cima também aqui ó E eles tão ali ainda ó Eu não acerto o tiro, velho Tem um na esquerda e um na direita, hein Cada um numa dessas cabanas da sua frente aí Eles tão trocando Eu não acerto um tiro, mano, é incrível Algo marcado Recarregando, op Tem mais cara aqui Tem uns em cima do aeroporto, hein, velho, cuidado Opa, ele tá puto Oi Oi Eu não tenho visão de você, acho que tinha flechado, nosso pá Meu Deus Eu dei um também Tem mais um lá dentro Tá parecendo a missão de single player, sabe? Que você fica com a sniper acompanhando alguém fazer as coisas Oh, guys! Meu amigo, o guys me pegou Você tá safe? Tô Então vem você Tem gás chegando Zona segura realocada Tá em cima Dá pra não tomar na passagem Tem cara aqui em cima Movimentação Acabaram de levantar um cara na lojinha ali Nos prédinhos Eles tão aqui em cima trocando nos prédios Olha lá Tá paradinho Fica Ah, ele desceu bem na hora Tem um cara 47... Bom, é eles No meu radar não apareceu mais ninguém Apareceu só esses caras mesmo do prédinho Eles ainda tão na safe Tem muito cara vivo, hein? Nossa, tem cara muito na nossa frente Isso Tá por aí Tá perto Deixa eu dar uma radarzada Tá aqui dentro Tá aqui dentro Tá Derrubado Eliminado Ele falou Esses caras tão de vante Pior que nem tamer Tá aqui, ó Tá com fogo Deve já tá morto Mas tá aqui, mano Dá pra fazer um churrasquinho ainda Dá Tá bom, graças a Deus Dá pra aproveitar Esse cara tá de vante Não tô Tô de ver o passo Eu vi o pezinho dele Ó, tá em cima do prédio Eu tô de olho aberto Não aparece no radar, mano Ai Ele andou Ele andou Nossa, ele passou a cabeçolinha Ele andou bem na hora Que eu tô atirando Mano Olha, esse sniper vai foder a gente agora no final Mas é, tá pra nós Eu acho que ele tá pra nós Olê, tem um MP5 aqui, hein E é um MP5 hipfire esse pá, hein, mano Ó, tá lá em cima Pulou Ele vai tentar Ele vai tentar ir agora, hein Você tá cravado nele? Ele tá lá em cima Tá aqui, ó Aí, ó Meu ping tá... Não, meu ping tá bugado Meu ping tá bugado Tá em cima, tá em cima Naquele quadradinho lá ainda Ih, ó Tem outro pulando atrás dele lá É, o gás vai comer lá agora Se você quiser trocar de arma Largar a sniper Fica à vontade, mano Não, eu tô suave Eu tô aqui no murinho Vou começar a cravar eles aqui Eles vão passar reto por mim Que eu tô ligado, ó Nossa senhora Tá insano, ó Ó Agora eu não erro Peguei Ih, God Tem um laser lá de cima, hein Vai subir daqui, ó lá, lá Dá a cara Tá ali, vem colete Boa Nós dois contra... Um cara 2x1 Ih, eu sei onde ele tá Ele tá aqui colado em mim, eu acho No muro, velho Não, muro com muro não Eu vi ele pulando por aqui Vai jogar uma mangueira de fogo Tá em cima Algo marcado Você não sabe onde eu tô Descobriu agora Ai, tá de alto res, tá de alto res Ai, não dá pra jogar nele Toca fogo, Ale Ah, eu queria finalizar ele Boa, mano Nice to win Eu tinha errado tanto time no cara do teto Que houve questão de honra matar os dois Tipo assim, meu irmão Eu perco esse game Mas vou matar esses caras, tá ligado? Os dois na empada nesse vagabundo Ah, mano Mas foi buena Foi buena Foi buena Boa, mano 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 Boa, mano